Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez, vou mostrar pra vocês que o cantor de Arrocha, Kevin Jones, foi ameaçado de morte em show e ele fez um longo desabafo, um momento muito constrangedor e as pessoas que estavam presentes ficaram meio que assustadas, vem entender. Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, nesse último domingo, o cantor Kevin Jones se apresentou na cidade de Itacaré, no sul da Bahia. Porém, o que chamou a atenção do público foi um momento pra lá de assustador. Isso porque o cantor foi ameaçado de morte. No momento, ele acabou ali que chamou a polícia militar, onde chegaram na hora e levaram o cara. Mas foi um momento assim que diversas pessoas ficaram assustadas. No momento. Vem cá, mano. Ô, Lourinho. Ô, Lourinho. Pega a visão, meu parceiro. Qual foi? Vai ficar nessa aí? Ê, pô. Tá curtindo te beijar na boca. Irmão, você tá com a mulher aí, porra. Vai ficar com a sua mulher aí de boa. Você tá me ameaçando, né, mano? Polícia militar, o cara de vermelho aqui tá me ameaçando de morte aqui, ó. De boné aí, ó. Não, não se sabe, não. Fica aí. Fica aí que você vai se foder agora. Fica aí. É ele aí mesmo. É ele. Isso. Tá me ameaçando aí. É ele aí. Não deixa eu sair, não. Pega ele. Porra, eu na maior moral aqui dando moral pra vocês cantando, porra. Na maior humildade aqui, porra. Que é isso? É isso. Não é porque a gente é artista que tem que aguentar tudo, não, gente. Eu vim aqui com todo amor, com todo coração fazer o show. Não sou obrigado a ficar sendo ameaçado, não. Na moral, ó, isso... Eu até agradeço as palmas de vocês, mas isso é algo muito sério, entendeu? A gente fica aqui em cima do palco, é muito exposto. Eu não sei quem é que tá aí embaixo com maldade no coração. Eu sei que eu vim trazer alegria pra vocês. Eu saí da minha casa, deixei meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha família inteira, pra vir fazer o que eu amo. Agora eu também não vou ficar aqui sendo ameaçado, não. Tá bom? Quero agradecer a Polícia Militar pelo carinho aí, pela ajuda, pela força. Muito obrigado a toda a galera da Polícia Militar. Aí, ó, a Polícia tá aqui, ó. Muito obrigado. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, Kevin Johnny desabafando sobre essa situação desagradável que aconteceu com ele. Muito lamentável essa situação. E assim, velho, o cantor, ele sai de casa, como o Kevin Johnny mesmo falou, tem seus irmãos, seus pais que ficam em casa, ele vai trabalhar. O cara não tá ali se divertindo, o cara tá trabalhando pra levar entretenimento pra esse tipo de cidadão que vão pro show pra fazer esse tipo de coisa. Com certeza, ali, quando o Kevin Johnny parou o show, o cara deve estar brigando com alguém, algo do tipo, mas graças a Deus que não aconteceu nada demais. E com certeza a Polícia Militar, como o Kevin Johnny falou, foi lá e levou esse cidadão. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado.